Eu me baixei aqui pra falar rapidinho, nós estamos hoje no evento da CopaPod Tá rolando o Purple Games aqui, já começou as lutas, esse evento tá irado Eu tô fazendo a apresentação, então não vou conseguir filmar tanto Mas eu vou mostrar os bastidores aí pra vocês Você que tá aí, ó, já se inscreve no canal Eu tô em Aracaju, cara, que loucura, nunca imaginei que ia acontecer isso Eu ia ser muito feliz, ontem foi o primeiro dia que liberaram os treinos aqui em Aracaju E hoje já tá rolando um evento, sensacional, vamos lá sim Música Pô, show de bola, né? O evento sempre é um pouco de correria A gente fica aqui num misto de ansiedade, meio nervoso o tempo Pelos atletas, se vai dar tudo certo ou não Mas assim, estamos em família, né? Todo mundo conhecido, velhos conhecidos aqui do Jiu Jitsu Fazendo em prol do esporte Contar com figuras como você, que é um promotor do esporte também Pra mim é muito gratificante A gente aprende também o tempo todo A gente troca informação o tempo todo E pra mim, no final das contas, foi muito prazeroso Muito legal, gostei muito Que outros eventos venham pra que a gente participe E se doe ainda mais Valeu Rapaz, última luta do dia foi irado Eu quase não gravei nada falando aqui Só o começo Mas é a última super luta aqui Teve finalização pra caramba Um evento muito legal na Copa Pódio Agradeço o convite do pessoal aí da Federação do Jiu Jitsu Aqui do Estado de Sergipe Foi muito legal participar aqui Hoje eu tô aqui Hoje é sábado, 26 Semana que vem estarei na Bahia Agora vai começar a última luta Vamos assistir Pô galera Eu tô super emocionado aqui E por um momento A gente quando tá realizando evento A gente acha que algo vai dar errado Mas graças a Deus As amizades que a gente fez aí pelo mundo A organização As pessoas que nos cercam Deu tudo certo Eu só tenho a agradecer a todo mundo E aqueles que criticaram A minha resposta é isso aí É trabalho Então terminando o evento Agora eu vou tirar a máscara Cara, sensacional Foi na verdade Essa viagem pra Sergipe Foi marcada antes da pandemia Eu tinha combinado com o Bruno De vir participar do evento aqui E foi muito legal O Plínio que tá sendo meu tripulador E eu vim pra cá Eu já vinha pra cá dar seminário Mas acabei vindo Fazer a narração do evento Fazer foto, vídeo Foi um negócio muito bacana Muito bonito E só ontem O Jiu Jitsu foi liberado no Estado E hoje já realizou o evento Foi tudo no timing certinho Bem bacana isso Muito legal Agora a gente vai encerrar aqui Eu tô morrendo de fome Que eu não almocei ainda Vou almoçar E só mostrar pra vocês aqui O Senhor Madruga Que foi meu tripé Valeu Plínio É nóis O Senhor Madruga de Sergipe E aí O Senhor Madruga de Sergipe